No estado do Espírito Santo, a Prefeitura de Piuma divulgou a abertura de um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 202 vagas e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, como forma de classificação. Os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva prevista para ser realizada nos dias de 24 de novembro de 2024 e 1º de dezembro de 2024, além de prova de títulos.